Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário para tratar dos nossos direitos. Direitos nós temos vários, temos algumas obrigações também, né? Claro, não podemos esquecer nunca, mas nós temos aqui um programa que trata só sobre os nossos direitos. Hoje nós vamos tratar de direito de família e associações, mas daqui a pouco eu já vou dizer para vocês quem estará conosco aqui no programa. E, aliás, esse programa vai ao ar porque a equipe técnica da TVE permite que, através da internet, a gente chegue na casa de vocês. Então, vocês aproveitem, vejam o Consumidor em Pauta porque ele está na internet e está sempre com vocês. Se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa, basta que vocês cliquem no site da TVE, vocês clicam ali em TVE ao vivo e assistem o programa em qualquer lugar. Agora eu vou dar os endereços para vocês mandarem as perguntas, porque esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês perguntam através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois vocês podem usar para fazer as perguntas que vocês quiserem sobre os assuntos que vocês quiserem, desde que sejam aqueles tratados pelo programa. Eu disse no começo que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa hoje, com muito prazer, com muita alegria, a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Tudo bem. Tudo se preparando já para as festas de final de ano, né? Porque elas já estão chegando aí, né, doutora? Verdade. Deixa eu ler aqui para a senhora, doutora Rafaela Barros, o que nos manda dizer o Oswaldo de Barros, que é lá, aliás, Oswaldo Moraes, que é lá de triunfo. Ele diz, sou aposentado e juntamente com minha esposa assistimos diariamente o consumidor em pauta. Parabéns a toda a equipe, pois se trata de um programa extremamente útil a todos. Muito obrigado, Oswaldo, muito obrigado a sua esposa, que nos assiste diariamente. E é sempre bom a gente receber uns elogios assim, não é, doutora Rafaela? É verdade, Machado. É um programa fundamental a todos nós, né? A gente sabe. E esses elogios, me permita dizer, eles servem inclusive de estímulo, né, aos profissionais do programa, a equipe técnica, né, porque nós sabemos que todo o esforço dos profissionais, toda essa prestação de informações, ela possibilita que os cidadãos, eles tenham acesso a efetivamente, né, ter conhecimento dos seus direitos. Então, é uma alegria, né, saber contar que a gente, que a TVE, né, especialmente o programa Consumidor em Pauta, tem uma audiência qualificadíssima, né, que está atenta a essas questões e a todos os direitos, né, dos cidadãos e a falta deles, né, Machado, também. Pois é, é verdade. Tá bom, doutora Rafaela, muito obrigado. Então, pessoal lá de Triunfo que nos assiste, nós temos muitas perguntas lá de Triunfo, que seguidamente chegam aqui ao programa. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje, doutora Rafaela. Ela vem da cidade de Gravataí, quem nos pergunta é o senhor Marlon. Sou casado no papel com minha esposa atual e tenho uma filha de um, que tem uma filha de um outro relacionamento. Gostaria de saber se eu e minha atual esposa compramos uma casa. Caso eu venha a vender, a falecer, digo, dicas de passagem, minha filha terá direito a tirar minha esposa da casa? Teria como eu fazer um papel em cartório para que minha esposa possa continuar na casa até falecer? E aí sim, minha filha receber a parte dela na herança? E daí, como é que fica essa situação, doutora Rafaela? Na realidade, é desnecessário ele ir até o cartório para regulamentar essa situação, porque a esposa dele, a viúva, né, o cônjuge sobrevivente, ele tem direito ao chamado real, direito real de habitação. É o direito que o cônjuge, o viúvo, tem de permanecer residindo no imóvel. E esse direito, ele tem um caráter vitalício, então ela pode continuar residindo até a morte dela nesse imóvel. Então, a filha, ela não tem direito de tirar ela da casa. E ele mencionou que eles comprariam essa casa em conjunto, né? Então, automaticamente, também metade do bem seria dela e a outra metade seria partilhada posteriormente entre ela e a filha. A parcela que caberá à filha, de qualquer forma, até a morte dela, se constitui em parcela que se constitui no direito dela à moradia. Então, ainda que ela só venha receber parte desse bem depois, né, a maior parte desse bem depois, a viúva, ainda assim, ela tem, sobre a parcela de que ela não terá direito, o direito de morada. Essa parcela que ela não tem direito se constitui na parcela relativamente ao direito dela de moradia. A próxima pergunta vem da cidade de Alvorada, Dona Vicentina, é quem pergunta. Sou inventarante de minha família que vendeu, por sessão onerosa, todos os direitos. Todos os herdeiros receberam, menos eu, que só fiquei sabendo quando fiz o inventário. Meus demais irmãos vendendo suas partes no campo do meu pai, que fica no interior e que está, no momento, no nome dele ainda. Já se passaram mais de 20 anos e o inventário ainda está em andamento. Pergunto se conseguiria receber minha parte, que só não foi paga, pois eu morava em outra cidade. O campo, o pessoal do campo ainda não fez uso capião. E daí, doutora? Certo. A sessão de direitos hereditários, ela ocorre depois da morte, ou seja, com a sucessão. E o instrumento de sessão, ele deve ser realizado, ele pode ser realizado antes do inventário, e ele deve ser realizado mediante escritura pública. Essa escritura pública, ela deve contar com a assinatura de todos os outros herdeiros. Então, independentemente com esse procedimento, independentemente do tempo de tramitação desse inventário, independentemente de ele morar em outra cidade, ele tem direito a receber a parcela dele. Quanto à questão da uso capião do campo, na realidade, teriam que se observar diversos critérios legais para que seja regulamentada essa situação e ele seja, então, seja configurado, seja o legítimo proprietário desse patrimônio. Mas o ideal é que, paralelamente ao inventário, ele ingresse com uma ação de uso capião, seguindo os requisitos legais, e aí, sim, com a suspensão do processo de inventário, enquanto esse processo fica suspenso, processo de inventário, regularizam-se as questões de propriedade a que ele busca ter direito, relativamente a esse campo. A próxima pergunta é da Dona Regina, aqui de Porto Alegre. A Dona Regina diz que tem dois filhos e gostaria de saber se ela pode deixar um dos filhos dela fora do testamento, ou posso doar em vida tudo o que tenho para meu filho? Posso fazer alguma coisa para garantir essa doação? Eu nem pergunto por que ela quer tirar o filho do inventário, mas ela quer. É verdade. Machado, na realidade, sim e não. A totalidade do patrimônio, não. Existe a parcela legítima e a parcela disponível. 50% de todo o patrimônio dela, ela pode, sim, dispor, como ela bem entender, mas a outra parcela, ela é dividida entre os herdeiros necessários. Se ela só tem esses dois filhos como herdeiros necessários, ela pode fazer um testamento beneficiando esse filho, aqui caberá a ele 75%, mas os outros 25% serão obrigatoriamente do outro filho, porque ela deve respeitar a legítima da lei. Então, se ela fizer um testamento beneficiando com a totalidade do patrimônio um dos filhos em detrimento do outro, essa parte que exceder a reserva legal, ela será considerada nula. O mesmo vale para a doação. A parcela que ela pretender doar, que ultrapasse essa parcela legítima prevista em lei, que é uma limitação imposta justamente para que é um direito dos herdeiros, é uma proteção aos herdeiros, aí sim, essa parcela a que exceder a reserva legal é chamada de doação inoficiosa e vai ser nula de pleno direito. Então, o máximo que ela consegue fazer aí é beneficiar um filho com 75% do patrimônio e o outro com 25%. E se eu lhe fazer uma pergunta aqui fora do nosso script aqui, doutora Rafaela, esses casos são muito comuns ou dificilmente acontecem das pessoas terem dois filhos e um se querem deixar de fora? Pois então, Machado, existem algumas situações, não é incomum querer destinar o patrimônio como a pessoa quer. No Brasil, todas as pessoas são limitadas com essa parte de 50% do patrimônio. 50% do patrimônio as pessoas estão livres para fazer o que quiserem. Em outros países já é diferente. O detentor do patrimônio pode dispor como ele quiser do patrimônio dele, mas aqui no Brasil ainda assim nós estamos engessados com essa questão. Existe uma grande discussão doutrinária agora atualmente a esse respeito sobre a flexibilização dessa parte legítima, se isso deveria ou não ser assim. Ainda existem questões de deserdação e indignidade, então às vezes isso sim poderia excluir um filho do recebimento da herança ou algum dos herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes ou cônjuge, mas normalmente, mas agora, né, devemos respeitar a lei. E se com o testamento e com a doação, essas parcelas que ultrapassarem essa reserva legal são consideradas nulas. Vamos lá para a pergunta da dona Fernanda, que mora na cidade de Canoas. Não, eu vou fazer o seguinte, doutora Rafaela, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo antes e depois eu faço a pergunta da dona Fernanda lá de Canoas. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, hein? A senhora só toma um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Esse é um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE. E eu já vou dar o endereço para vocês, aliás, não, vou colocar aí na tela para vocês os endereços que vocês podem mandar as perguntas, porque esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí tranquilamente, e podem mandar também para o nosso WhatsApp, que você anota uma vez e já decora qual é o WhatsApp aqui do programa. Tá bem? Lembrando que esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE, porque nós estamos falando via internet. Se você quiser assistir ao vivo esse programa também, você pode clicar ali no site da TVE, clicar em TVE ao vivo e assistir o programa onde você estiver. Eu tinha prometido fazer a pergunta da dona Fernanda de Ganonhos para a doutora Rafaela Barros e vou fazê-lo agora. Fui casado durante nove anos, faz 13 anos que estou separada. Meu ex-marido foi morar na Alemanha e disse que só pagará pensão para nosso filho, que é doente, quando ele quiser. E a dona Fernanda quer saber se o marido dela, o ex-marido dela, que hoje mora na Alemanha, pode fazer isso, doutora Rafaela? Não, não pode, Machado. Inclusive, ela deve ingressar com uma ação de alimentos para regulamentar essa situação. Ela pode... Normalmente, esses casos são difíceis, porque é difícil, às vezes, localizar o genitor, o alimentante no exterior, ou mesmo contratar um advogado lá. Então, a ação, ela pode ser proposta aqui, através... Vão encaminhar uma carta rogatória, onde ele vai ser citado, o juiz vai arbitrar o valor desses alimentos, e aí, sim, fixar a pensão de acordo com as necessidades desse filho, né? Que, provavelmente, deve ter algumas necessidades, de acordo com... Relativamente a essa doença. Então, as necessidades, provavelmente, são maiores do que uma criança sem os infortúnios, né? Advindos de uma doença. Então, fixada a pensão, de acordo com as possibilidades do pai, que ela relata que tem boas posses, fica tudo certo. Ela é um pouquinho lenta, e, de qualquer forma, o Ministério da Justiça, também, ele auxilia nesses casos, em que o alimentante, ele mora ou reside no exterior, né? Isso serve para qualquer país, doutora Rafaela, porque, se não, pode a gente ir. Eu tenho um filho, vou morar aqui no Uruguai, e, bom, não quero mais saber dele. Mas não é assim, né? Qualquer país trata disso. Sim, na realidade, existe uma conversa entre os países que assinaram as convenções, as convenções de Haia e a Convenção de Nova York, né? Que são convenções que os países, uma série de países, mais de 28 países, assinaram, justamente para que possam ser cuidadas essas questões e haja essa comunicação entre os países. Então, a Alemanha, ela assinou, ela é uma das firmatárias, né? Desse documento. E, sim, todos esses mecanismos judiciais de comunicação internacional, eles vão ser acionados para cuidarem dessas questões. Que bom. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa anônima. É de uma senhora que diz o seguinte. Quando conheci meu atual marido, já estava grávida de meu filho, já estava grávida. Meu filho nasceu e meu marido registrou a criança como o filho dele. O verdadeiro pai quer ver o filho e sair com ele. pergunto se ele não tem que pagar a pensão alimentícia para o menino, já que tem muitas posses. E essa pessoa anônima quer saber o que ela pode fazer, doutora Rafaela. Pois, então. Primeiro, né, Machado, a gente tem que ter em mente que esse registro, ele é ilegal. Inclusive, ele está à margem da lei, né? Ele não é um registro. A chamada adoção é brasileira. Inclusive, isso pode ser, existe punição prevista em lei. De qualquer forma, essa paternidade socioafetiva e essa paternidade registral, elas não eximem o verdadeiro genitor, perdão, o genitor biológico de arcar com seus deveres parentais. Então, ela pode ingressar, pode e deve ingressar com uma ação de alimentos para que sejam fixados os alimentos em prol do filho. Uma paternidade, ela não exclui a outra. Hoje em dia, nós estamos, o judiciário, a doutrina e os profissionais de direito estão entendendo, em sua grande maioria, que uma paternidade, ela se soma à outra. Então, uma paternidade não exclui a outra. O pai biológico, ele tem o dever de arcar com esses alimentos. E, inclusive, se ela assim desejar, ela pode também combinar essa ação, isso pode ser feito na mesma ação, para regulamentar o convívio desse pai que deseja ver o filho. Como a lei é importante, eu gosto do direito de família exatamente por isso. A lei, eu acho, doutora Rafael, e acho que acho certo, que só quem não pode sofrer nesse momento aí, de uma separação, de alguma coisa, são as crianças. As crianças, os filhos, não podem sofrer nunca. E, no fim, eles acabam sofrendo por via indireta. Mas, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Temos aqui a pergunta da Flávia, de Porto Alegre, que diz assim, meu noivo e eu decidimos transferir o casamento devido à pandemia, já que teríamos que reduzir o número de convidados. Decidimos também que o casamento seria feito nos jardins da casa dos meus pais, que é muito bonito. Instalando uma grande tenda para abrigar os convidados. Pergunto se é possível realizar um casamento, tanto no civil como no religioso, num jardim. É possível, doutora Rafael? É possível, a Machado só teria que observar essas questões relativas ao período pandêmico, o que o Poder Executivo está prevendo em relação... A pergunta dela se limita tão só às questões de ordem prática da cerimônia, né? E as questões de convívio social. De qualquer forma, as notícias do dia a dia, elas informam isso. Não tem maiores problemas de ela realizar tanto o casamento civil quanto o casamento religioso no jardim ou em qualquer lugar propício. A única coisa que ela deve atentar é a questão de ver todos os documentos com cartório com antecedência e ver o que agora, no período pandêmico, qual é a situação, né? De qualquer... Ela pode reunir as duas celebrações numa só, no jardim, que é bonito, na casa dos pais dela, só observando as normas de convívio social agora, para esse período. Eu tive no casamento... Eu fui no casamento ao Falcão, quando ele passou com a Cacadiciana Ranzor Lim, e foi num clube aqui em Porto Alegre, aqui na beira do Guaíba, mas foi um negócio lindíssimo, lindíssimo mesmo. Tinha uma tenda enorme onde no fim ficou o Pato, eu e o Falcão, ficamos só nós bebendo lá e dançando bastante, cada um com a sua companheira de passagem, né? Coisa boa! Foi muito bom! Eu fui casualmente, eu fui vizinha por muitos anos dos pais da Cristina Ranzor Lim. Ah, é mesmo, né? Vizinha de prédio. Ranzor Lim, né? Está doente, né? Sim. E esse é um problema sério, mas gosto muito deles. Verdade. Tem a pergunta do senhor Justino, que mora na cidade de Canoas. Como não consigo engravidar minha mulher, decidimos por uma inseminação artificial. Temos uma filha que está chegando à adolescência que breve poderá casar. Nosso medo é que ela se apaixone por alguém que seja parente de sangue dela. Pergunto se podemos procurar a clínica para saber o nome do doador. Puxa vida, que pergunta, hein? Está aí, doutora Rafaela. Que pergunta. A inseminação artificial tem sido bastante comum, né? E é uma possibilidade dos casais realizarem esse sonho de terem filhos. Mas essas questões, efetivamente, elas são questões que suscitam dúvidas e são bem latentes hoje em dia relativamente a dois direitos que se conflitam, que entram em choque nesses casos, que é o direito do doador que procura a clínica e que não tem, diferentemente dos pais, né? Desse casal, uma vontade de constituir e de realizar um projeto parental e de outro lado o direito do concebido a sua identidade genética. O que que tem ocorrido, né? Não existe previsão expressa na lei a respeito dessa temática. Existem alguns processos, projetos de lei tramitando para solucionar essas questões desses dois direitos fundamentais que se conflitam, mas a questão relativa a a se a clínica, né? Poderia, se eles poderiam ir atrás da clínica para que ela forneça o nome do doador, eu acredito que isso seja, eles tentam preservar ao máximo, né? O anonimato do doador justamente para que isso possa continuar ocorrendo porque se não fosse assim provavelmente diminuiria o número de pessoas que gostariam, né? De fazer essa doação, de auxiliar esse projeto parental e mas isso é relativizado, isso pode vir a ser relativizado quando nós estamos de uma situação grave, quando é o caso de o concebido, por exemplo, apresentar alguns problemas graves, estar na ser verificada uma necessidade médica, problemas psíquicos, problemas de ordem física, problemas de ordem de saúde, né? Em que eles relativizam não o nome, mas a identidade, dados genéticos desse doador para que se possam auxiliar e ajudar nessas questões, né? E o mesmo vale no sentido inverso. Mesmo Doutora Rafaela, tive um prazer enorme em recebê-la aqui no programa de hoje quando tratamos desse assunto tão importante que é direito de família. Muito obrigado. Prazer é meu, Machado. Muito obrigado, Doutora Rafaela, volto sempre. Muito obrigado. Nós estaremos amanhã novamente aqui, às seis horas da tarde, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá.